Um brinde? Um brinde? Um Tug Life Animal Da hora Tem a página favorita do Facebook, cara Tem essa e também Best of Tumblr E uma das melhores coisas que acontece aqui no Rolê Drinks é... Fazer drinks Hoje vamos fazer um drinks especial chamado Um coquetel de manga, morango e isso ai mesmo Tug Life Mangorango Mangorango Tug Life Vamos precisar de Uma manga, suco de laranja Você vai precisar de morango Podia ser morango normal, mas eu não achei Então eu comprei polpa de morango congelada Aqui olha, vou pegar um pedacinho aqui ó, vamos degustar Godição de balada Porra mano Eu gosto de, sabe em missa quando você faz umas paradas Tipo assim, você puxa com rodinho, apagou o negócio Você vai precisar de Refrigiante de limão Mas eu comprei isso aqui que eu achei mais gostoso É E vodka porque é pra fazer o... Drinks Hoje tá um calor do caralho É, tá foda Hoje tá foda Tá quente Tá quente Tá quente Ó, já que é Tug Life eu vou fazer com... Abra aí mano, você podia ter um rosto corrente né, de olho e tal Quem me dera cara, eu não tenho Cara eu tenho muito mais pelo no peito que você, velho Não tô dizendo que você é menos homem ou nada do gênero Eu tô dizendo que a gente pode ter muito mais tome uma merda Porque eu tenho que tirar Eu abri a minha calça E botou o pinto pro meu rosto Fazer um canal de culinária dos caras indo com o pau pra fora Sem ninguém comentar nada Só isso Por que você tá andando assim? Você passa e raspa no rango do outro Um busão Passa no rango assim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos cortar dois pedaços Você faz um, eu faço o outro Faço o outro Bom, a manga tem tipo um puto num caroço dentro É uma bosta Eu acho a manga uma fruta muito legal, velho É gostoso Hum, é bom, né? É igual chupar umas coisas que também deixam as bucetas, né? A gente aprendeu no YouTube que o lance pra você, tipo, tirar a casca da manga num copo Vamos ver se funciona, Otário Você coloca aqui Olha, mano Vai que vai? Vai que vai Olha isso Tirou, velho Olha só que louco, cara Olha o meu, olha o meu Pô, eu achei legal isso aí, hein? Foi uma manga Coloca um copo de suco de laranja Eu não sei quanto tinha no tablete, mas tipo assim, bota o amorinho pra caralho Eu vou dar aquela quebrada Por enquanto só isso Por enquanto só isso Já tá com uma... É, tá com uma carinha de vitamina, ó Pô, vou botar uma vodka aí, Otávio É gato Põe aí você Enquanto você... Enquanto você queira Esse aqui é com quem tá o pronto E aqui... Mas não vai nem o... Isso aí Não vai nem esse aqui Não, isso aqui se completa no copo Bota uma vodka Bom Deu uns dois... Chigos Dá aquela batidinha de novo Acho que tá ok Coloca até a metade Tá bom? Beleza Agora cicata o seu refrigerante favorito de limão Bota aqui, ó Por cima Nossa, cuidado Você vai mexer? Eu vou dar uma mexidinha Digamos que virou uma cerveja, né? Feitas por jovens cansados da mesmice Otávio, um brinde... Está pronto Também acabou, meu Vamos lá Essa não é a bebida mais bonita do mundo Mas ela é gostosa Vai lá, vamos ver Vai lá, Otávio Cheiro bom Gostoso, gostinho de vitamina Gostinho de vitamina É, porque tipo assim... É morango, polpa de morango Não tem nada de vodka Eu fui muito vacilão É mó bom isso aqui, cara É mó bom É gostoso pra caralho esse drink Meta mais vodka Tranquilo E é gostoso Cheirinho de delícia Se você não colocar álcool Ele é até que saudável Porque é melhor que você tomar refrigerante puro Isso aqui tem gosto tipo se você... Batesse Fruit Loops Na minha cabeça Ele ia ficar visualmente mais bonito Mano, a vida é assim, cara Na receita que eu vi foi mais bonito Mas beleza E até o próximo programa Mas antes se inscreva no canal Deixa o like no vídeo E seja gentil nos comentários também E conheça esse canal aqui do lado Que é bem louco Muito louco Tchau